Eu gosto muito de correr montanha e hoje a prova estava muito boa, cheia de surpresinha, teve corda, teve areia, teve lama, teve rio, teve muita diversão. Você que gosta de correr montanha, cara, bem fácil, louco por montanha, porque aqui o percurso de 21 foi faca na caveira, meu irmão! Eu, Daniele, Dani Bolt, conhecida no mundo das corridas, nona no geral na corrida louco por montanha e segunda na faixa. Tamo junto, diretamente da Bahia. Bahia? Bahia, Salvador, Bahia! Vamos por montanha! Bahia, 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 Bahia! Meu nome é Alessandro, sou de Volta Revanda, sou de Adinhan. Um percurso duro, muito técnico, subida, descida, cheio de obstáculos, vinhozinho, árvore, bem técnico, bem assim, puxado. URRA! 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 Airei pessoal, estamos aqui homenageando aqui, Louco por Montanha, eu e a minha equipe, mafias, viemos aqui para os que esse dia maravilhoso, para aproveitar o máximo da navegLEGA. E aí galera, mais uma vez a gente aqui no circuito Loucos por Montanha, top, Wanderlei e Amaston de parabéns, é uma satisfação, alegria enorme da nossa equipe poder fazer parte aí desse circuito Loucos por Montanha. E estaremos juntos sempre, hoje seis quilômetros estava bombando, bombando muita lama, mas ó, back no go, sempre junto com vocês aí ó, abraço aí galera, Loucos por Montanha. Sou a Eleni, participo dessa equipe aqui, que é um incentivo como a equipe, agora, minha mãe e minha filha, que é minha grande incentivadora, corremos há mais de três anos, graças ao mestre que tivemos, chamado Zim, que deu todo o apoio pra gente, incentivou pela corrida como uma maneira melhor de viver e qualidade de vida. É isso aí, fiz 12KM, percurso maneiro, é uma prova linda, comecei a correr com 49 anos. Prova top, vale a pena, aconselho a todo mundo pro próximo, pra próxima etapa, e ó, isso aqui vale ouro galera, vem, vem participar porque vale a pena. Meu nome é Diomario Elbert, sou bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro, comecei a correr tem seis meses no máximo, graças a elas aqui ó, corredoras, minha esposa, meu incentivo, meus tios, minha tia, segundo lugar hoje, a corrida foi top, muito desafio, minha primeira corrida de 21KM, o percurso mais difícil, acho que foram todos, muita subida, muita subida, depois da descida vinha muitas quedas, mas porra, show de bola, muito bem organizado, muito padrão, show do milhão, o visual maneiro, muito bem elaborado, as comidas, tá de parabéns, todo mundo, a equipe top, todas as equipes. No final, não acredito que aconteceu, pode dupla feminina, segundo lugar, foi sensacional, eu não esperava porque a prova tava muito difícil, mas quando a gente chega aqui, é outra estrutura, é outra coisa, é outro tudo, né, você se prepara pra correr uma coisa e a prova muda, porque choveu, então quer dizer, tudo aquilo que você tava imaginando fazer, não deu pra fazer, então eu falei assim, já era, não vou ganhar, foi nada, mas aí, rolou tudo. Desafio vencido na força e na raça. Desafio vencido na força e na raça.